Ó, gente, ó, temporada começou, hein? Olha ali quem tá ali, ó, bitelona ali, ó, tá vendo? Talvez você vai falar, ah, a rainha tá subindo aqui, não, não é a rainha não, gente, isso aqui é a princesa, ó, prontinha, até saiu da caixa, ó, é da caixa, é da onde ela fica presa, né, do invólucro onde ela fica presa, ela desceu pra baixo, ela tava andando aqui, ó, né, ó, temporada começou, quer dizer, ela tá prontinha já pra sair, esse enxame aqui, ó, quer ver? Vou mostrar um negocinho aqui, ó, peraí, aí, ó, ó, esse aí eu acho que foi o mais recente, ultimamente que eu transferi, né, esse enxame aqui, ó, ó como é que ele tá já, tá aqui, e essa é outra caixa, né, a de cá é uma, a de lá, então todas já tão começando, porque choveu e o calor, né, já era temporada, só faltava chuva, então tá aí, ó, a temporada tá começando com força, então agora, quem quiser criar, quem quiser, né, tá fazendo as suas capturas, né, dando início à sua criação, agora é a hora, tá aí a prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau.